Olá rapaziada, sejam bem-vindos ao vídeo do meu canal, rapaziada, dois fãs do Reax, mano, dois ídolos, grelha do RJ, como é que se fala, sincronização ou não, é, conectado com o KSP, conexão que nunca falha, e é isso, rapaziada, MC Maneirinho, brabo, porra, tá doido, e MCPH, rapaziada, que covardia, Prod, AJ, vamos que vamos, tá no canal do Maneirinho, só fãs do Maneirinho pra caralho, é, nossa, não conhece ele, tá doido, ele é meio, são de qualquer menor, né, mano, vamos que vamos. Que covardia esse PC no peito, que covardia tu jogar assim, ela me olhando eu fico até sem jeito, Se alguém descobre vai ser nosso fim Escutando o Peno West na onda O mundo falando de nós Nós aqui caçando ponta Ela rebolando, vendo nas sombras Mas eu não posso voltar, essa porra não pode chegar na minha dona Mas eu tento evitar, mas você não colabora Tento evitar, mas você nunca vai embora Tento evitar, mas essa mina é mal gostosa Fudo com ela, eu perco até a sua Que covardia esse PC no peito Isso não é de Deus, mento, meu desejo Mas não sou ateu em cima, ela faz de um jeito Pra eu não esquecer de todos os seus defeitos Que tu me escondeu Que covardia esse PC no peito Que covardia tu jogar assim Ela me olhando eu fico até sem jeito Se alguém descobre vai ser nosso fim Ah, PH Ei gata vem chapar Se tu quer me sentir Te forneço prazer Vem cá se divertir Esse momento é único Desculpe se eu sumi Vamos se aproveitar E não se apegue no que eu falo É que bêbada Às vezes eu posso falar que te amo No momento da foto É foda a conexão que tá no Compromisso é difícil E isso não tá nos meus planos Seu pedido é que a noite prolongue Então vou atender Tô viciado em você Faz só até o dia acabar Depois não vou mais te querer Não me ligue se for perturbar O problema nunca foi contigo Eu que sou um cara difícil de lidar Só me agradeça por eu te livrar de mim Que covardia esse PC no peito Que covardia tu jogar assim Ela me engana Eu fico até sem jeito Se alguém descobre Vai ser nosso fim Eu gostei demais Cara, pode analisar nesse maneirinho Cara, pode analisar o PH, né? O maneirinho teu flow também é diferenciado Meu PH chegou chegando com esse flow dele lá em Com o montão agudo lá em cima Bicho extraordinário Sincronização de geoclipo muito brago E mal covardia aí mesmo Eu não vi com o PC no peito, caralho Pô E aí, rapaz, eu gostei demais, mano Os caras referência pra caralho O maneirinho, mano A referência pra caralho aqui na região também Com o PH também de São Paulo, né, mano? Então é isso Mas vice-versa, os caras referência lá também Aqui, vice-versa, né, rapaziada? E vai pro demais, eu gostei demais Que vai ser muito forte Ficou muito forte Os comentários que vocês acharam Meu sonho de conhecê-los, tá ligado? E é isso, rapaziada Fé em Deus Valeu E até o próximo vídeo, fé